Olá torcedor glorioso! Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje, mas antes deixe seu like e se inscreva no canal. O Botafogo vai crescer para ser uma equipe de qualidade, instituição de grande credibilidade, tenham certeza. Não sei se vai ser comigo, mas vai crescer. Portanto, todos aqueles que não querem que o Botafogo cresça, esqueçam porque o Botafogo vai crescer completou. A diretoria alvinegra está otimista de que será capaz de chegar a um denominador comum com o Milonarios. Daniel Ruiz, de 20 anos, é considerado um dos jogadores mais promissores do futebol colombiano na atualidade. De acordo com a imprensa local, o meio campista é visto como o novo Carlos Valderrama, lendário camisa desde a seleção colombiana nos anos 90, devido à técnica refinada, visão de jogo e passes precisos. Na semana passada, a diretoria costurou as bases salariais com o jogador que aceitou a oferta alvinegra. A possibilidade de ter o colombiano na próxima janela de transferências é grande. Mas, agora, o Milonarios precisa aceitar os parâmetros propostos pelo Botafogo. Pai de Matheus Pereira, Alexandre empolgou a torcida do Botafogo em vídeo que circula nas redes sociais. Para um amigo, ele comentou a possibilidade de o meio campista se transferir para o glorioso. Está indo. Está quase chegando aí. Está faltando pouco, comentou Alexandre. Matheus Pereira apagou as fotos com camisa dual e lau na última semana, o que indicou que seu futuro está em aberto. O Meia já trabalhou com Luiz Castro em Portugal. Vamos lá torcida gloriosa, apoie o canal se inscrevendo e deixando seu like. Saudações alvinegras. E aí